A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou a fabricação de mais um produto medicinal à base de cannabis no Brasil. É a solução oral Cannabidiol Easy Labs. A comercialização do produto deve ser feita em farmácias e drogarias a partir da prescrição médica por meio de receita especial do tipo B, aquela de cor azul. Este é o 23º produto à base de cannabis para uso medicinal aprovado no Brasil.